E aí, galera! Salve, salvo pessoas! Tudo bem com vocês, galera? Feliz sábado a todos! Beijo no coração de todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos, trazendo sempre o que há de melhor de conserto de pequenos e médios eletromésticos pra vocês. Meu amigo, minha amiga, dona de casa, você ainda que não é inscrito no nosso canal, tá? Aproveite essa oportunidade agora, galera. Se inscreva, ativa o sino de notificações, já vai deixando o like aí após assistir o vídeo, comentem bastante e compartilhem nossos conteúdos, tá? Depois de vocês fazendo isso, vocês vão me ajudar muito, 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 muito para que o YouTube propague, divulgue o nosso conteúdo, gente, o nosso trabalho aqui, ok? Que a nossa meta esse ano é alcançar pelo menos 20 mil inscritos, galera, tá? Conto com a ajuda de vocês. Como é que vocês vão me ajudar? Se inscrevendo, deixando o like e comentando, tá bom? Compartilhando também. Bom, quem não me conhece, me chama Jones, né? Eu falo aqui da cidade de Carmo, região serrana do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, pessoas, vamos que vamos. Gente, deixa eu parar com o certo agora, galera, ó. Esses dois aparelhos aqui. Essa cafeteira mundial, tá? Não está funcionando. E esse cesto aqui, galera, de uma fritadeira elétrica, tá? O problema está aqui, gente, olha. O cabo aqui folgado. Tentaram reparar com o parafuso aqui, mas não deu certo. Então a gente vai tentar fixar esse cabo aqui. Beleza? Bom, vou tentar fazer, tá? Esses dois coelhos numa caja dada só. Vou acertar esses dois, reparo, num vídeo só. Então vamos começar aqui, galera, por esta cafeteira, tá? Ó, a chave está desligada. Vou ligar na energia, ó. Está vendo? Ela está, não está funcionando, gente. Provavelmente deve ser o termofusivo, fusivo térmico ou outra coisa, né? Essa placa aqui de aquecimento aqui, ó, que fica sobre a resistência, está bem suja, né? Vamos ver o que está acontecendo para não estar ligando, gente. Vamos ver se algum mau contato aqui também nesse cabo de energia, né? Ó. Galera, ela está com defeito intermitente aqui no cabo de energia. Vamos ver se isso é interno ou se não é interno. Vamos desmontar aqui a parte de baixo. Ele nunca desmontou essa cafetaria mundial, galera? É bem simplesinhas, tá? Dois parafusos, um aqui, outro aqui e um aqui embaixo, é o terceiro. Já tirei os dois laterais de baixo. Vamos tirar esse aqui agora. Para remover essa tampa aí, inferior, galera, é bem simples. Além dos três parafusos, pega uma faquinha fininha, coloca aqui atrás, aqui que tem duas travinhas, está vendo? Para destravar, ó. Aí solta um lado e solta outro. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Dei uma pausa aqui que o rapaz vai entregar aqui mais um aparelho para conserto. Então, hoje teremos aí três consertos, né? Nesse aqui, faremos dois consertos e no próximo vídeo, um reparo ali. Bom, então vamos lá, gente, olha. Essa cafeteira aqui, galera, tem um fusível térmico aqui embaixo, olha. A gente vai ter que soltar essa alça aqui, essa haste aqui, olha. Para a gente ter acesso ao fusível térmico que fica alojado aqui embaixo, olha. E também tem um relé térmico. Esse relé térmico aqui, galera, para manter a temperatura, tá? Da cafeteira. Relé térmico e fusível térmico, tá? Fusível térmico funciona da seguinte maneira. Vamos supor que ele tenha aqui 210 graus, tá? Seja lá qual for a temperatura, estou dando um exemplo, 210 graus. Se vier uma temperatura acima disso, né? Por alguma alteração aqui da rede elétrica, algum curto ou algo do tipo, Ele vai abrir e a cafeteira vai parar de funcionar na hora, galera, beleza? E o relé térmico, gente, é o seguinte. Vamos supor que ela tenha que funcionar aqui mantendo a temperatura de 110 graus, tá? E ele relé, quando chega a 110 graus, ele desarma, ela esfria, ele arma de novo. É para manter a temperatura. Isso quando a pessoa deixa esse botãozinho acionado aqui por muito tempo, ok? Bom, então a gente vai retirar aqui, gente, olha, essa aste aqui, ó, que prende a resistência e também o fusível térmico, olha. Esses dois parafusos. Pessoas estão falando aí termofusível, mas não é. É fusível térmico, tá? Então, se vocês forem pesquisar aí, gente, fusível térmico, uma coisa termofusível vai direcionar vocês para outro tipo de componentes aí eletrônicos. Não precisa tirar esse parafuso aqui não, tá, gente? Só afrouxá-lo, olha. Você joga para cá, já solta a resistência, tá? Você consegue aqui, ó, soltar o fusível térmico, tá? Esse suportezinho aqui de metal, beleza? É o que a gente vai fazer, ó. Esse fusível térmico aqui, gente, ele é fixado nessa chave aqui de três pinos. Três pinos por quê? Porque ela tem uma luzinha quando você aciona na posição de ligado, tá? A gente vai soltar o conique todo aqui, ó. Vamos puxar esse protetor térmico aqui para vocês verem o fusível térmico. Ó, aqui está ele. Vamos ver aqui a temperatura desse componente eletrônico aqui, ó. Ele é de 240 graus, tá? Vamos fazer o teste aqui, galera. Na entrada de energia dele, eu nem vou ligar o cabo de energia na tomada. Vou fazer diferente, olha. Vou pegar a minha gambiarra tabajara. Aqui, gente, olha, é uma mão na roda, tá? E eu a chamo de gambiarra tabajara. Gente, eu não ligo se vocês copiarem, não. Fiquem à vontade. Lembrei agora do nosso amigo aí, Zé Bruno. O Zé Bruno também usa a gambiarra tabajara lá. Um abraço aí, Zé Bruno. Um abraço para o nosso amigo Magno também, lá de Caxias Maranhão. Também está trabalhando lá na bancada também, junto conosco. Vamos lá, gente. Eu vou pegar uma dessas duas pontas aqui, jacaré, tá? Aqui tem a energia. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui não tem, ó. Essa aqui é neutra. Isso aqui é fase. Vou pegar essa ponta. Vou colocar aqui, ó. Na extremidade do termofusível. Do fusível térmico, perdão. E, galera, com a chave teste, eu vou testar a corrente dela. Olha lá, fusível térmico aberto, olha. Tá vendo? Uma parte funciona, a outra parte não tem energia. Então, a gente vai fazer o seguinte. Substituir esse fusível térmico. Com certeza, provavelmente, ele possa estar com defeito intermitente, igual aconteceu semana passada. Vou mostrar para vocês. O que acontece aqui, ó. Quer ver? Deixa eu cortar ele. Tirar ele aqui. Ó, aqui é o fusível térmico. Tem uma saída aqui e aqui é a entrada. Né? Isso. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Esses dois polos aqui, gente, acontece ele ficar roletando. Quando ele fica roletando, ele parte o seu circuito, a sua ligação dentro dessa cápsula aqui, né, gente? Ele é de metal com louça. Aí eu cortei para mostrar para vocês o que acontece. Às vezes, fica girando, galera. Isso acontece muito. Então, a gente vai substituir esse componente eletrônico. Isso aqui é um componente eletrônico, tá, galera? Vou deixar separado aqui para o cliente ver a peça. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Um fusível térmico de 240 graus. Novo. Deixa eu ver. Temperatura desse aqui, ó. 240 graus de 10 amperes. É igual a esse daqui, ó. Amperagem. É igual a esse aqui. A gente vai instalar um fusível térmico novo, tá? Então, a gente vai pegar este aqui. Vamos colocar assim, galera, olha. Bem simples a substituição, tá, gente? Muito simples. Muito simples mesmo. Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Para deixar do mesmo tamanho que estava de fábrica. Vou pegar esse alicate. Só a gente torcer essas duas pernas, galera. Aqui não precisa usar o terminalzinho, não, tá? Para ajudar aqui, ó. Vocês vão pegar um alicate de bico. Segurar na ponta. E na outra ponta, a gente vai torcer um alicate comum. Ó, vou mostrar para vocês. A gente vai agora esticar ele aqui assim, ó. Pessoas, não tem mistério não, galera. Eu trabalho aqui da maneira mais simples possível para mostrar para vocês, galera, que realmente não precisa de coisas sofisticadas, tá? O outro lado da moeda, a galera gosta de me criticar a minha forma de trabalhar. Gente, se existe uma forma simples de consertar as coisas, vamos fazer assim. Olha, já fiz essa emenda aqui na ponta. Agora, esta ponta aqui, galera, a gente vai emendar lá na cafeteira, tá? Deixa eu puxar isso para cá, ó. Para vocês verem junto comigo. Esse fio solto aqui, ó, tá vendo? Que vai na resistência, tá? A gente vai emendá-lo aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa, vai torcer as duas perninhas, ó. Tá vendo? Vamos apertar aqui mais um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai cortar essas pontinhas aqui que sobraram. Cortou. Vamos dobrar essa emenda aqui, ó. Para o lado do terminal e apertar com alicate. Tá vendo aí, galera? Olha. Fusível térmico substituído. Agora a gente volta com essa capa protetora térmica aqui, ó. Para cobrir. Tá vendo? Cobriu. Agora a gente vai encaixar aqui novamente, tá? Deixa eu botar vocês aqui mais para perto. Fica melhor. Bom, então vamos lá. A resistência, né, vai ficar em cima aqui, olha, dessa chapa aqui que aquece. Assim. A gente vai passar o fusível térmico na sua trava na sua trava, ó. Tá vendo? Vamos passar essa haste aqui, ó. Para travar todo mundo junto. Voltar para o seu lugar. Aqui a gente vai parafusar lá de novo. Aqui a gente vai parafusá-la de novo. Na posição do meio aqui da chave, olha. Tá vendo? Olha lá. Tem três pinos. Esse aqui é o do meio, tá? Por que que é de três pinos? Tem uns que não é. Porque aciona aqui, galera. A lâmpadazinha quando você liga essa chave, né? Eu ia falar botão. Vou encaixar ele lá de volta. Pronto. Encaixei. Vamos passar essa perna aqui do fio aqui para o ladinho direito. Vai ficar separado aqui para não encostar em nada que leve calor aqui, ó. Beleza, galera? Bom, galera. Fizemos aqui a troca do fusível térmico. Vamos fazer o teste? Antes de eu fechar aqui a tampa, né? A gente vai fazer o teste. Não tem problema nenhum. Ele fica com essa parte que é apoiada aqui em cima da madeira. A gente vai colocar água aqui nesse reservatório. Vou ligar aqui na energia. Olha lá. A luzinha está acendendo. Está vendo? Está braço e liga. E para cima acende. Vou pegar água para colocar aqui e já volto aí. Peguei esse copo aqui, galera. Com meia quantidade de água. Vamos colocar aqui no seu reservatório. Eita. É a que estava eu liguei aqui para fazer o teste. Também é um susto, galera. A resistência tinha aquecido. Não se deve fazer isso, tá, gente? Enfim. Vamos ligar aqui, ó. Para que você coloque aquele alto, né? Vou pegar um copo aqui mais baixo. Já volto aí. Pronto, pessoal. Você pegar um copinho mais baixo. Vamos agora colocar aqui e ligar a cafeteira. Está vendo? Como era a metade do outro copo, que era mais alto de água, provavelmente deve quase encher este aqui, ó. Vamos esperar o processo. Vou até verificar se está vazando aqui embaixo. Ela é só sujeira mesmo. Está passando a água. Está quase terminando aqui já, ó. Gente, assim. Vocês viram que logo no comecinho, quando eu liguei a energia, né? Essa luzinha ficou piscando, galera. Piscando e apagando. A gente pensou que poderia ser no cabo de energia. Mas não é. Geralmente eu gosto direto ao ponto. Só que para eu ir direto ao ponto, para eu mostrar para vocês em videoaulas como essa. Vocês já deveriam estar mais... Como é que posso dizer para vocês? Mais familiarizado com o tipo de cafeteira. Entendeu? Então a gente não fez esse processo. Não era defeito no cabo de energia, nem na chave, gente. Era o fusível térmico. Defeito intermitente. Pois uma dessas duas pontas aqui, galera, estava um pouco frouxa, folgado. Aí aqui dentro ele faz contato com o circuito ou não. Entendeu? A gente substituiu o fusível térmico. Olha, parou de dar o defeito intermitente. A chave, olha. Está vendo? E fez o processo da passagem do café toda. Beleza? Olha lá. Não tem mais água nenhuma no seu reservatório. Vocês podem olhar aqui junto comigo, olha. Beleza? Gente, poderia ser também o relé térmico que acontece isso. Só que o relé térmico mantém essa luzinha acesa, tá? Enquanto aqui vai aquecendo. Não é essa luzinha acesa. O relé térmico mantém a resistência aqui funcionando. Quando atinge a temperatura, ele abre, tá? Quando ela esfria um pouquinho, ele arra novamente. Mantendo sempre a temperatura aqui da cafeteira. Está passando restinho de café aqui, olha. Porque eu virei a cafeteira, olha. Passando a água, né, gente? Bom, eu estou fazendo aqui alguns movimentos para ver se essa luzinha apaga. E ela não apagou, gente. Cabo de energia, olha. Plug. Ela continua acesa, tá? Mais uma vez, vou levantar aqui para ver se tem algo. A água toda passou. Estou virando para um lado e para o outro. Bom, galera, então é isso aí, olha. Vocês viram? Vamos desligar aqui na chave. Tirar daí a energia. Vamos tirar este copo aqui com a água que está bastante quente, galera. Limpar aqui que a água deu uma espirrada para fora, porque está sem o seu suporte aqui de colocar, né, o filtro de café. Aquele filtro de plástico, né, gente? De papel. A gente costuma comprar em supermercado. Então, vou virar aqui este restinho de água. Bom, galera, bem simples esse reparo, né, gente? Bem simples mesmo, tá? É só vocês... Desse modelo aqui da mão de água. Vocês tiram esse parafuso, frouxa um pouco esse daqui, levanta essa haste para retirar aqui, gente, o fusível térmico. Vocês tiram aquele protetor dele ali, tirem o fusível, coloquem o fusível novo, tá? Vocês acompanharam junto comigo aí. E ela é muito simples. Para trocar a resistência, caso fosse a necessidade, a gente iria desconectar esse fio branco aqui, tá? E o fio do fusível térmico. Aí é retirar ele toda fora, colocar uma outra resistência. Quando tiver um desses para trocar resistência, vocês vão ver aí no canal. Bom, galera, então tá aí, ó. Vamos fechar agora aqui embaixo a parte inferior. Vamos colocar a tampa de volta. Travar aqui atrás primeiro, ó. Travou. E os seus três parafusos, galera. Vou pegando em cima do fio. Gente, na hora de montar, vocês têm que analisar tudo isso, tá? Pronto. Agora é só colocar os três parafusos. Um aqui na frente, um aqui nessa lateral e outro aqui nessa outra lateral. Pronto. Prontinho. Essa mão em gel aqui, galera, é o modelo Pratic 17. 17 é 17 xícaras, né? Xícarazinha menor. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza o cliente vai ficar satisfeito. Mas consertando a sua cafeteira mundial. Estava com um defeito aqui, gente, de energia intermitente. Vocês viram junto comigo aí? Quando eu liguei a chave ali, ela acendia e apagava. Pensei que o defeito pode ser também na chave. Acontece muito. Daquela hastezinha lá dentro que fecha o contato, né? As duas polinhas. Aqueles polos derreterem. Não foi esse caso. O defeito foi no seu fusível térmico, gente, tá? Ele estava passando e cortando corrente. Passando e cortando corrente. Defeito intermitente. Substituímos o mesmo. E a cafeteira voltou a funcionar. Beleza? Bom, então, gente, continuando esse vídeo aqui, galera, olha, a gente vai partir para essa fritadeira elétrica, essa cesta, o cesto dessa fritadeira elétrica aqui mundial, tá? O defeito não está nessa base aqui, não, gente, olha. O defeito está aqui, ó, no cabo do cesto, ó. A gente vai prender esse parafuso aqui corretamente, né? Vamos ver o porquê que aconteceu isso. Tem um parafuso que fica a cabeça para fora. Agora, a gente vai reapertá-lo e ver se o defeito parou, se o problema parou. Vou apertar aqui esse de cima primeiro, ó. Porque aqui por trás, aqui, galera, tem duas porcas. Apertamos o de cima, né? Vamos ver o de baixo, se ele vai ficar firme também. Pessoas, eu acho que a pessoa que tentou colocar aqui, galera, não soube colocar, né? Pois aqui era somente um reaperto, tá? Somente isso. Colocaram até uma cola aqui, galera. Pronto. É, pessoal, super simples, é que era só reapertar mesmo, né? Ficou bem firme, ó, ok? Bom, galera, então vamos finalizando esse vídeo por aqui, né? Essa segunda parte da continuidade desse vídeo era somente consertar o parafuso do cesto dessa fritadeira aqui, gente. Isso aqui é da Mondial, olha, tá? O modelo dela é o New... New alguma coisa. Meus amigos, minhas amigas, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, tá? Para quem já é inscrito, para quem não é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Nos segue também nas demais redes sociais, Facebook e Instagram, mesmo nome, JR Serviço Chaveiro de Projetos. Nos segue lá também, ok? Bom, então desejo a todos aí um feliz e abençoado sábado. Não sei se esse vídeo vai ao ar hoje ou no domingo, ok? Fiquem todos com Deus, vejo vocês aí nos próximos vídeos e VIVO RAC!